Como é que eu vou saber que tem 100 anos? Onde tá escrito que tem 100 anos? Quem guardou esse aqui não tá vivo pra contar. Olha lá, parece uma pedra. Não deve ser fácil fazer a digestão disso. Não deve, não deve. Mas se tá difícil com a faca, imagina só com esses dentinhos. Não vai, não vai, não vai. Aí passa um fiozinho pra cortar ainda. Moça, é uma pedra, não é queijo não. Não é queijo não. Falei que era uma pedra? Esse fio é resistente?